A santa paz de Deus aí a todos. Vamos aqui mais uma aulinha rápida e uma aula que eu sempre indico para quem está iniciando, né? Que é uma flor mais fácil e você aí vai, com essa aula, eu quero te motivar a vir para o mundo da pintura, né? Vamos pintar um pouco, alegrar mais, a pintura traz alegria, né? É uma grande terapia, então vamos pintar comigo, tá bom? Meu nome é Jairo e sou do canal Pintando com Alegria. Ó, eu vou colocar uma cor de fundo, uma cor fria, tá? Vou colocar um pouquinho do azul. Você que está iniciando, ó, eu tiro o excesso na mão, tiro o excesso, venho com o pincel apenas sujo, fazendo, ó, um em volta. Pincel em pézinho e a gente vem aqui, ó, em volta e dando aquela varridinha. A tábua aqui não é uma tábua, né? Aqui eu estou com uma cerâmica, tá? Ó, uma cerâmica e eu passo cola permanente. Cola permanente. Eu vou mostrar aqui para você que está iniciando, que tem essas dúvidas, ó. Cola permanente. Aí depois só é retirar o pano, tá bom? E avisando aí para você, ó, vamos pintando e eu vou aqui comunicando. Eu estou com uma turma aberta de cursos iniciantes, tá bom? Se você tem interesse, né? Se você tem aí interesse em começar a pintura do zero, eu tenho um curso online. São duas aulas por semana e a mensalidade, não tem taxa de inscrição, a mensalidade custa apenas 40 reais, tá? Hoje é 21 do 2, a aula já inicia dia 24. Então, se você tem interesse, chama aqui no meu zap, tá bom? 8 2 9 8 1 60 48 94. E vamos fazer o curso. Mensalidade apenas 40 reais. E no final você ganha certificado. Bom, só um esfumadozinho, tá bom? E vamos lá, com muita calma, né? A gente sempre tem de ter calma, paciência com o trabalho. E vamos aqui para as folhas. Também eu vou lhe ensinar a fazer uma folhinha simples, tá bom? Se você tem dúvida em folha, vamos fazer uma folha simples. Você vai pegar o verde oliva. Verde oliva. E nesse curso, gente, você também vai aprender a pintar rosas, certo? São seis meses de aula. Frutas, legumes, flores, paisagens, animais e objetos. De tudo você vai aprender um pouco. E vamos descomplicar, né? Ó, com a ajuda de Deus, tudo fica mais fácil. Então, se você tem vontade aí de pintar, gente, começa a pintura. Vamos começar aqui no meu canal. Também tem muita aula, se você não tem condições de pagar. Amanhã tem aula grátis lá na minha página, pintando com alegria no Facebook. Então, é muita aula, tá bom? Ó, preencher, tá bom? Vou preencher todas elas. Deixa aí o seu like e se inscreve aí no meu canal, por favor, tá bom? Se inscreve aí, gente. Deixa aí o seu like, se você gostou do vídeo, se o vídeo lhe ajudou de alguma forma. Deixa aí sempre o seu like, que isso ajuda muito a gente que faz os conteúdos com maior amor e carinho, né? É por todos. Outra dúvida. Gente, pra preencher, você pega sempre os pincéis um pouco maiores, tá bom? Você vai ver que ramo fácil. Esse risco é grátis, tá? Pra vocês, ele tá lá na minha página, pintando com alegria, tá bom? Tá na minha página, pintando com alegria. Ou você pode me pedir ele pelo Instagram, tá? Chega lá no meu Instagram, que é pintando com alegria também no Instagram. E você pode me pedir que eu envio ele com maior amor e carinho. Mas ele vai ficar postado, tá? Lá no meu grupo de pintura e no Instagram. Ou ir na minha página. Ó, essa fase, gente, é o preenchimento. Você não pode deixar nada em branco, ó, no tecido, tá certo? A parte que você tá pintando, você aí que tá iniciando, que tem essa dúvida, não deixe nada em branco no seu tecido, na parte a qual você está pintando. Preenche toda a fibra, tá bom? Agora, é o que eu digo sempre. Nunca, gente, já pode vir aqui com branco? Não, gente, porque tem de usar aquele degradê de cores para dar mais vida e volumetria. Professor, e agora, o que é que eu faço? Pega um verde, aí, mais escuro, tá? Sempre mais escuro. Pega um mais escuro, ó, eu vou pegar o quê? Um verde que eu sempre uso, né? Quase direto eu uso. É o verde pântano. Ele é bem escuro, esse verde. E você vem aqui, ó, nessa divisa entre as duas, você passa um pouquinho, ó, para separar uma da outra, ó, e tira o excesso, gente. Porque ela é uma sombra, não é um contorno, ó. A gente tira o excesso. A gente vem aqui no meio, apenas isso, ó, no meio, dá essa sombra. Vem aqui no meio, essa sombra. E a gente vai subir aqui um pouquinho, ó. Ó. Nela, você tá vendo aqui, né, no final da pétala, a gente dá aquela subidinha, ó, e tira o excesso, ó. Tá só fazer uma sombra. Vamos novamente aqui, com calma, para tirar a sua dúvida, ó. Eu chego aqui na parte de cima e venho, ó, dou uma sombra. Na parte de cima e a gente tira o excesso com a maior calma. Vamos aqui, ó, parte de cima. Ó. Pincel número 12, tá, da Condor. Olha aí, que linda, tá vendo, gente? O que eu falo do degradê, né, da segunda cor, dessa mistura de cores. Então, nunca pinte uma flor e já vá direto colocar o branco, né? Porque o branco tira muito a vida da pintura. Branco não é cor para contorno, tá bom? Ó. Vamos aqui, ó. Passar o tracinho do meio e pegar aqui, ó. Olha aí. E agora sim. Agora vamos dar uma clareada, né? Professor, vai com o branco? Não, gente. Eu não vou com o branco. Não só clareia com o branco, ó. Vou dar uma clareada com esse verde musgo. Olha como ele é clarinho, ó. Tá vendo? Pode ir com marfim, com erva doce. Tá bom? Vamos lá. Bastante calma. Ó. Chego aqui. Lembra que eu puxei no lado de cima a sombra, ó. Agora a gente vem ao contrário. Por isso que eu coloquei do lado de cima. Ó. E ele fica quase branco, né? Dá a clareada, tira o excesso. E a gente vem, ó. Esse a gente vem de um lado. Pega aqui, ó. Com calma. Vem. Tá vendo que você vai conseguindo? Vamos lá. Tintinha na pontinha do pincel. Dos dois lados. Você pega e vem aqui, ó. Vamos aqui de novo. E aqui. Aí você volta, tira esse excesso. Vamos lá. Tirou o excesso. Tá? Pra ficar algo bem mais natural. Vamos lá novamente, ó. Vamos aqui, ó. Na parte de baixo. Passamos aquele na parte de cima. E agora, na parte de baixo, a luz. Ó. A luz aqui é só uma clareada, né, gente? Uma leve clareada. Vamos lá. Venho aqui também, ó. Fazendo oposição. E aqui no meio, você vai chegar. Toquezinho também. Venho, ó. Pronto. Só isso, gente. Com muita calma. Paciência, ó. Vamos aqui, ó. Pouquinha tinta. Vou pegar mais um pouquinho, tirar o excesso e venho no meio, ó. Pronto. Essas folhinhas estão prontas. Professor, e aquele galhinho ali, como que faz ele dar essa volta? Vamos fazer logo ele, tá? Vamos pegar aqui o oliva. Verde oliva. Gente, ativa o sininho, tá? Porque é muita aula. Você que tá aprendendo a pintar aí, toda semana são duas aulas aqui, grátis. Tá bom? Então, se você quer realmente aprender a pintar, as aulas são tudo assim pra iniciantes, né? Que tá aprendendo, que quer tirar alguma dúvida. Então, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Porque quando eu postar um vídeo, você já recebe o aviso. Vamos lá. Vou pegar aqui o verde oliva, ó. E venho. Ó. Tá vendo? Tinta. Pega uma boa carga. E vem. Ó. Vou carregar de novo. Tinta na pontinha do pincel, pincel fino. Ó. Daí a gente pega aqui, ó. Tintinha na pontinha e dá umas puxadas pra cá. Ó. Uma. Duas. Puxar a outra. Pra dar mais um organizado, ó. Puxar aqui também. Pra dar mais uma composição, né, gente? E aqui eu faço só, ó. Isso. Pra fazer o pezinho do nosso botãozinho. Então, aprenda a dar essas puxadas soltando, ó. Que fica bem legal. O excesso, vamos dar aqui uma batidinha. O excesso do verde que já tava. No pincel, tá bom? E agora vamos para as margaridas. Que é uma flor que eu gosto muito de pintar. Eu amo pintar margarida. Vamos lá. Você vai pegar... Vamos fazer ela com azul marinho. Olha bem como é fácil. Primeiro você vai o quê? Circular. Aqui, esse círculo. Ó. E vou puxar. E vou puxar. Tá vendo, ó. Fiz isso. Vamos aqui na outra. Circulo. Faço círculo. E você pega um pouco, gente. Não precisa muita tinta. Aí você vem soltando. Cuidado pra não ficar desproporcional, tá? Você tem de ter essa noção de proporcionalidade. Pra que ela fique as pétalas mais ou menos de um tamanho igual. Gente, se você quer fazer um curso iniciante comigo, se inscreve aqui. Ou me chama aqui no zap. É apenas 40 reais a mensalidade. Ó. Vou pegar o resto do pincel. Olha o que é que eu faço, ó. Dando umas batidinhas. Sem exagero, tá? Cuidado pra não ficar demais. E agora, vou pegar um pincel menor. E vou fazer elas com o branco. Vou pegar o branco. Gente, se o seu branco estiver pastoso, vou lhe dar uma dica top. Você pega um pouquinho desse produto aqui, ó. Diluinte. Tinta de tecido. Para tinta de tecido. E coloca um pouquinho também no branco. Que vai ficar gostoso de trabalhar. Ó. E o que a gente vai fazer, ó. Vejo aqui mais ou menos o tamanho que eu quero elas. Ó. E puxo aqui do outro lado. Ó. Do um lado. Do outro. Se eu não quero puxar do outro lado, ó. E largueço ela aqui. Puxo uma. Tá? Vou pegar o pincel maior. Pra eu fazer ela de uma puxada só. Pega esse aqui, ó. Pincel número 12. Ó. Puxo. Puxo. Já vai ficando as pétalas, ó. Não precisa eu puxar duas vezes. E você vai dando uma quebradinha no pincel, ó. Se você quer ir largue-se, ó. Pra elas ficarem assim, ó. Dá aquela meia voltinha, ó. Venho, puxo. Ó, gente. E cuidado pra não mostrar a parte desse esfumado. Tá? Por isso que a gente enverga o pincel. Tá vendo? Só puxando, ó. Puxei. E olha o tamanho delas. Pra ficar quase tudo regular, né? Tudo do mesmo tamanho, ó. Puxo. Tudo nesse sentido pra cá. Ó. Puxo. Quando estiver perto, eu solto. Puxo. Solto. Puxo. Ó. Tá vendo como é? Não é difícil. Então, você que tá iniciando. Porque muitas vezes a gente não consegue fazer uma margarida e já quer ir fazer uma rosa. Aí complica, né? E não vai conseguir. Ó. Às vezes a pessoa não consegue fazer uma folha, já quer ir fazer rosas. Ó. A gente vai dar aqui mais uma organizada. Pronto. Vamos aqui. E venho só puxando aqui pro centro, ó. Tapando esses espaços todos aqui. Ó. Dou uma quebradinha. Quebradinha enlarguecida. E venho puxando. Venho aqui. Puxo um. Puxa o outro aqui. E venho, ó. Fazendo o botão. Pega o excesso da tinta que tá no seu pincel. Continua dando outra batidinha aqui. Que é os três tons que eu usei aqui. Ó. Leve pra não ficar nada cheio. Vou colocar um pouquinho aqui. E você pode trocar essa cor, tá? O azul, você pode botar qualquer cor. Que seja forte. Não coloque cores claras. Vou pegar o amarelo ouro. Ó. Ó. Pego agora o marrom. Ó. Pego o marrom. Venho aqui, ó. Tiro o excesso. E venho dando uma batidinha aqui no meio, ó. Batidinha em volta. Só batendo, tá, gente? Sem tapar todo o amarelo. Vamos aqui, ó. Batidinha em volta, tá bom? Um pouquinho. Com delicadeza. Faça aqui o miolinho. E vamos dar mais uma escurecida nessa batidinha. Vamos pegar um pouquinho do próprio preto. Aliás, do preto. Deixa eu pegar aqui o meu, minha tinta preta. Ó. Na pontinha do pincel, a gente vem aqui, ó. Com ele. Dando só uma escurecida na parte mais de baixo. Chego aqui atrás, ó. Também. Olha aí. E agora damos preto, marrom e o preto. Agora a gente dá um pouquinho de clareada, tá bom? Com o amarelo, eu vou com o amarelo limão. Mas você vá com o amarelo canário, se você tiver ele aí, tá bom? Vou dar uma clareadazinha aqui, ó. E venho misturar aqui as tintas. Venho aqui atrás também, ó. E dou uma passadinha sem tocar no preto. Ó. Pronto. Tá feito aí a nossa aula de hoje. As nossas margaridas. Tá vendo? Com a flor mais fácil. Pratiquem elas. Desenhe elas. Tá? Eu vou deixar o risco pra você. E se você quer fazer um cursinho assim, iniciante, tá? Um curso básico que vai ter de tudo. Lá você vai aprender de tudo um pouco. Me chama no zap, tá bom? Só tem essa semana pra escrever. Hoje é 21. Você tem essa semana. Tá bom? Deus te abençoe, abençoe o seu lar e leve muita paz, né? Nesse carnaval precisamos de paz, né? Que o mundo anda meio perturbado, mas que haja paz. Que Deus proteja o seu lar e proteja a sua família. A santa paz de Deus a todos.